Essa aqui é pra você. Você tá precisando de uma treina profissional indicada pra quem trabalha com construção seca ou mesmo no dia a dia ali na marcenaria? Tô trazendo a treina profissional de 5 metros da Belota. Vamos começar pela característica dela. Dá só uma olhada. É a treina que ela tem máxima durabilidade, longa vida útil, porque ela tem uma estrutura diferente. Ela tem uma fita que é feita com uma estrutura que evita o que? Torções ali na hora da medição. E olha só, só mesmo uma empresa que pesquisa, se preocupa com a gente, iria pensar num sistema de duplo imã na ponta. Quando ali na obra você tá sozinho, precisa fazer uma medição e tá diante de uma parede que tem uma estrutura metálica. Olha só, encostei na estrutura metálica, ouviu o barulhinho? Olha só. Tô medindo até 5 metros. Agora como é que eu faço pra tirar? Segurei no freio, ó, puxei. E não é truque não, tá vendo que recurso inteligente dessa treina profissional Belota? Quer mais? Olha só. Ela tem uma facilidade de uso, por quê? Presta atenção. Você gosta de usar o freio na parte superior, né? Olha só o freio aqui. Você faz a medição, freou, ela travou. Ah, quero destravar? Levantei. Ah, mas eu quero saber se eu tenho outro freio. Olha aqui a parte de baixo, ó. Tem um freio que você vem, segura a peça, soltou. Ah, mas você quer mais ou você gosta dele na lateral ou precisa? Olha só esse botãozinho aqui. Também é um freio. Quer dizer, é uma treina profissional que foi pensada nas várias situações que a gente precisa. Agora, dá só uma olhada nesse outro detalhe, ó. Na parte superior dela, ela tem a medição em polegadas. E na parte inferior, é em milímetros. Quer dizer, você faz a conversão ali no visual. E, ó, a carcaça dela, apesar dela ser pequena, é emborrachada. A maior durabilidade. Que você sabe, né? A treina cai no chão mesmo e não pode deixar a gente na mão. Amigo, faz o seguinte. Vai lá na Léo, fala com aquele seu vendedor. É aquele que te trata bem, que é seu amigo do dia a dia. E peça pra ele. Amigo, eu quero treina profissional belota.